vamos ver como é que você vai estar quando sair daqui e você nego safado você não vai sair daqui e você vai morrer no tronco e aí 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 qual foi o nosso crime André até quando vamos ter que sofrer nas mãos do senhor leão senhor doce não chore enquanto eu tiver vida eu vou lutar para mais deixar você livre desse cão mardito de que jeito meu amigo um defesa como está amarrado meu nosso suplício começou eu sei disso eles vão tirar meu cor de tanta chicotada eu vou lutar eu vou lutar para mãe não morrer e deixar você livre desse cão desse que diabo minha noivinha amada que bom que você morreu você sabe não sabe minha flor que o que você vai casar mais eu que pode levar bastante chicotada o senhor leão filha ele falou que ele quer que você casa comigo ele viu só viu só não adiantou você fugir no dia do nosso casamento só parte meu coração eu soubeu aqui ó eu nunca me enganei que eu amo o senhor Álvaro por que Isaura por que que você ama ele e não ama eu só sabe só que ele é bonito só que ele parece um príncipe e eu pareço um dragão desses de história que assusta a criança só porque eu sou tão feio que às vezes até eu me assusto quando olho no espelho não é nada disso senhor meu que ó não me apaixonei pelo senhor Álvaro pelos olhos mas pelo espírito não não isso não não isso não isso não que eu tenho um espírito muito bom também viu eu tenho muito sentimento bom dentro do meu coração as fãs do meu jardim eu dou muito amor para elas e elas devolvem esse amor com framosura eu dei muito amor por vocês ó e você pagou com traição não seu Belchior eu não trai nunca me enganei sempre disse que amava o senhor Álvaro eu não esperava Isaura que você fosse me trair desse jeito viu não esperava mas olha eu 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 perdoo perdoo você porque eu porque não tem nada nesse mundo que eu queira mais do que me casar com você Isaura agora o seu o seu Leôncio ele ele quer se vingar de você porque disse que você foi muito ingrata oi Isaura se me largou plantado lá no altar né ai Isaura eu queria me afundar no chão de tanta vergonha eu lá de paletão novo gravata cheirando sabão que era para a moda de casar com você eu lembro a forma mais preciosa do meu jardim e acabei virando corno querendo doutor Paulo mas eu te amo ainda 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 te amo Isaura e agora que o seu Álvaro virou defunto a gente pode casar eu e você seu Belchior para de sonhar com esse casamento e ajuda Isaura não deixa no Leôncio mais tratar ela tem que eu que ir ajudar vocês mas não pode não tá a fazenda cercada de capanga e depois eu não quero fazer nada para o seu Leôncio ficar com régua de mim né porque senão depois ele não casou eu com a Isaura olha se o senhor ama Isaura assim como o senhor diz ajuda ela traz comida e água não deixa no Leôncio matar da ela não deixa ela morrer no tronco seu Belchior se o senhor me ama tanto assim salve o André o senhor Leôncio não vai me matar mas sim a ele eu vou ver se eu consigo trazer água e comida para vocês mas quem pode saber não? ai Isaura tenho tanta pena de você porque o senhor Leôncio falou que ele vai açoitar dessa vez você mesmo ele não queria ver as suas costas marcadas Isaura que vergonha do que eu acho chorando igual uma criancinha de cobre é que é tudo muito triste senhor Leôncio o André vai morrer a Isaura vai ficar toda marcada e chicotada o André tem que morrer mesmo Belchior se eu não matar aquele escravo ele vai acabar me matando a Isaura eu não queria marcá-la mas de algum modo ela tem que pagar pela ousadia de fugir com o aventureiro paulista mas se eu que sou noivo se eu que fui abandonado no arca eu perdoou Isaura por que? por que o senhor não perdoou também senhor Leôncio? não Belchior Isaura sabe que só tem um jeito de eu perdoá-la e não castigá-la mas eu não vou discutir isso com um pobre coitado uma criatura espresível e nojenta eu tenho mais o que fazer arrume logo essas suas florzinhas e saia da minha sala mas Mr. Fred fede mais que um porco fede mais que um gambá assustado Matilde desgraçado sabe qual a vontade que eu tenho? é de punhar veneno na comida desse homem é veneno faz isso Rosa faz isso assim porque assim o senhor Leôncio não vai fazer maldade pra ninguém ele também não vai fazer maldade pra Isaura ela tá nem ligando pra Isaura por mim ela pode ficar cheia de cicatriz nas costas, na pele inteirinha tô pensando no meu neguinho senhor Belchiora, no André não queria que ele morresse não sabe o castigo vai começar daqui a pouco Rosa 50 de contato ele não vai aguentar não, ele vai morrer ai senhor Belchiora não quero nem ver sabe meu Deus agora que eu tô sentindo que o André vai morrer mas sobre o que eu parece que parece que eu tô descobrindo assim que eu amo o André eu amo aquele neguinho você sempre amou ele Rosa mesmo quando você tinha raiva não é raiva, é ciúme sabe sobre o que ó assim pelo André eu era capaz até de de desistir dos meus sonhos sabe de ser sinhazinha de ter filho de casar só pra ver o André livre não é raiva não é raiva não é raiva de deixar que ele roubasse a flor da sua pureza a flor que povoou as minhas noites os meus sonhos os meus desejos mais ardentes a sua castidade nada disso que o senhor está pensando aconteceu não minta pra mim ordinária covarde bate em mim mas não bate nela cale-se que a sua hora vai chegar ao escravo o senhor está fora de si imaginando coisas que não aconteceram senhor não me irrite Isaura não minta pra mim não me tire do sério deixe ela em paz um monte de esgraçado inferno ordinária vós me ser igual a todas as mulheres não me diz basta uma palavrinha doce um carinho um roçar de lábios na nuca e pronto já se entrega com a maior facilidade sem pudor sem o menor recato sem a menor vergonha na cara o senhor tem uma ideia muito errada das mulheres nem todas são como o senhor pensa a sua esposa virtuosa em Amalvina é fiel eu tenho certeza pode ser mas vós me ser não deixa de ser uma vagabunda que fugiu com aquele almofadinha se eu fosse uma vagabunda como o senhor diz há muito já teria me entregado quando isso acontecer espero que seja por amor e não pela força Isaura Isaura eu sempre a desejei eu sempre a amei por que faz isso comigo com os meus sonhos senhor Leôncio não fiz nada então Isaura então continue o donzela continue o casta como sempre foi senhor é mentira serpente peçonhenta envenenou-me a minha alma o meu corpo a minha mente mas você me matou quando se deitou com aquele janota o senhor Leôncio não aconteceu nada disso do que o senhor está pensando eu não acredito passou dias e noites com aquele janota e quer me convencer que não aconteceu nada o senhor Álvaro teve uma recaída da febre amarela nós combinamos de esperar o dia do nosso casamento conforme a promessa que fiz a minha madrinha eu quero acreditar mas como como eu posso ter certeza que continua sendo a mesma Isaura minha adorada a mesma Isaura tímida recatada a mulher que eu tanto amo que me faz ferver de desejo Isaura se é isso que tanto irrita senhor guarde a sua raiva pois ela é inútil o senhor Álvaro não teve de mim senão o meu amor e o meu carinho mas não tirou a minha castidade mentira é mentira safardana ordinária o senhor tem a minha palavra senhor Leôncio jamais menti mesmo ameaçada jamais menti se eu pudesse acreditar Isaura o meu maior sonho é ser o primeiro em sua vida não tenho por que lhe mentir senhor do mesmo modo que jamais escondi que por minha vontade nunca serei sua como eu posso acreditar se por duas vezes fugiu de mim Francisco Francisco senhor prepare o chicote daqui a pouco vamos açoitar esse negro não faça isso senhor Leôncio cinquenta chibatadas é o máximo que a lei me permite vai ser um prazer senhor senhor faz tempo que estou querendo acertar as contas com esse negro safado a hora que o senhor quiser só mandar que eu começo a bater pelo amor de deus senhor Leôncio tenha piedade o André nunca lhe fez nada Isaura mas você nunca se apietou de mim eu já implorei a sua piedade o que teve por mim foi desprezo tantas vezes o senhor me maltratou senhor Leôncio mesmo assim jamais deixei de sentir piedade porque sei que a ninguém o senhor faz mais mal do que a si mesmo se tivesse piedade Isaura pois você tinha me dado o seu amor oh meu deus do céu como pode querer algum afeto algum sentimento bom de mim senhor Leôncio se jamais deixou de ser o meu algoz tentei perdoá-lo de coração senhor Leôncio por todas as maldades que o senhor faz procuro seguir o que o que Jesus nos ensinou perdoar para ser perdoado mesmo quando é muito difícil cheguei a perdoá-lo senhor até a sentir pena do seu sofrimento eu não quero a sua piedade Isaura faz-me ser que o desejo se não quer que esse negro morra aceite o seu destino entregue-se a mim ou então ele vai ser açoitado até morrer eu vou morrer Isaura eu não entendo qual foi o meu crime a vida toda eu andei no caminho do bem é verdade que eu nunca aceitei minha meu destino de escravo e a vida inteira eu lutei para mudar esse destino não só meu mas de muita gente graças a vós no ensino André o quilombo hoje é forte muita gente conseguiu a liberdade eu não queria morrer no tronco Isaura eu queria viver eu só queria morrer lutando como um guerreiro para mal de ver meu povo livre sua vida é importante André o AMC é um líder é o chefe dos quilombolas mas agora quem é o chefe é o meu pai ele vai continuar o trabalho que eu e a moleca começamos depois que destruíram o quilombo e nós construímos tudo de novo faz-me ser já deu muito orgulho para o tio João tia Joaquila e também para mim André eu não quero morrer Isaura e eu vou resistir enquanto eu puder olha a minha vontade era só morrer disposto que eu mandar aquele desgraçado aquele paga a unha aquele mardito para o inferno acabou a prosa negro chegou a hora de ser esfolado senhor eleoncio piedade eu já lhe disse que o André não lhe fez nenhum mal não, quem fez fui eu eu matei a mãe dele e agora ele vai morrer debaixo do meu chicote senhor pode entrar e me matar pode esfolar minha carne viva mas o senhor fique sabendo alguma coisa essa sua violência um dia vai voltar contra o senhor ah com que lombola valente vai vingar minha morte cala essa sua boca e mão da negro e começa a rezar se acredita em Deus porque eu não acredito esse chicote vai cantar no seu lombo até eu te mandar para outro mundo piedade senhor eleoncio por tudo que lhe é mais sagrado sagrado para mim era o amor que eu sentia por vós vici o amor que ainda bate alucinado aqui dentro do meu coração Isaura só existe uma maneira de você salvar esse negro e é se entregando a mim como o senhor é cruel e você mais cruel ainda Isaura cada chibatada na carne que você vai ver você vai sentir também se continuar se recusando a mim seu Chico senhor cinquenta chibatadas no lombo desse negro pode começar eu estou pronto senhorzinho o senhor Isaura está gostando do espetáculo? não senhor Luz pelo amor de Deus pare com isso se o senhor tem alguma caridade não pare não pare Isaura nem todo o amor que eu sinto não pare de me impedir não mude Deus senhor pare comigo não pare Isaura sabe por quê? porque esse negro é tudo que o império mais teme ele se tornou o líder dos quilombolas são negros como ele que favoram as noites dos filhos de escravos são homens como ele que lideram as revoltas são serpentes que precisam ser massacradas antes que cresçam que tomem vulto e se espalhem socorro e eu não quero mais socorro que aquela aborrecida pode lhe ajudar deixa em paz socorro socorro nossa vozinha Isaura só vai conseguir atrair aqui o meu quiorte já deve estar espiando em algum canto senhor não deixe que o André morra pelo amor de Deus o que você está fazendo aí escravo já para impedir? que lágrimas são essas? não aguento eu não aguento ouvir os gritos do André com isso senhora Leôncio é um foda pare Ai, meu Deus, Leôncio mandou mesmo chicotear o André, pedir tanto a ele que não o fizesse. Cinquenta chibatadas. E o seu Chico dizem que vão matar o André. Quando que ele... Pare, pare, eu não quero ouvir. Meu Deus, deixei que eu vou matar o André. Mas é isso que eu quero, seu Belchior. Se eu não matar esse negro, ele vai acabar me matando um dia. Desculpe. Sim, a malvina. Mas isso é coisa do senhorzinho Leôncio. Aquela peste, aquele cão danado. Caraca, escrava. Quem autorizou a falar mal do meu marido? Todo mundo odeia o senhorzinho Leôncio aqui. E depois você vai chicotear também a minha noivinha? Você, seu Belchior. Depois que eu matar o André, a sua noivinha, a Isaura, vai ser muito chicoteada. E eu vou morrer, Isaura, mal se não pegar o marido. Nunca, nunca. Ele é uma peste, sabia? Não me dê esse direito, Rosa. É o meu marido, é o homem que eu amo. Pena que ele não ama. Não ama a voz mexendo do mesmo jeito. Bate mais forte, Chico. Mais forte. Deixe-me, Rosa. Vai pra cozinha. Vai pra cozinha. Leva pro borralho, que é o seu lugar, escrava. Ai, senhor Leôncio, o André não morreu. Ai, que honra. Senhor Leôncio, esse, esse negócio aí é muito valente. Ele é valente. Mas não morreu ainda. Sabe, Leôncio? Sabe, André, por favor, Jesus. Eu não posso, Rosa. Eu não posso. A lei é bem clara. O André é um escravo-pujão. O Leôncio tem todo o direito de castigá-lo, mesmo contra a minha vontade. Ciclato, seu Chico. Eu mesmo quero terminar esse serviço. Ai, meu Deus. Eu não consigo me acostumar com esses gritos lindos das suas aulas. Eu não quero mais saber desses castigos na minha casa, uma barbaridade. Tu salva ele pelo amor que vós me exerdei pelo nosso pai. Eu não posso, Rosa. Eu não posso. A única coisa que eu posso fazer pelo André agora é rezar. É muito triste. Eu moro em morrer no que não. Depois será a minha pessoa. Se eu fosse para você, ficava escondido ouvindo as conversas dos senhores de Leôncio, mas eu tive. Conversa de homem. não tem interesse algum. Eles falam na senhora Marvina na conversa. Fala o quê? Sério? Eu posso ser mandada para o tronco igualzinho o André e a branquela das aulas. Pelo amor de Jesus, salvo a Cré. Eu não posso, Rosa. Eu não posso. Eu já tentei, eu já pedi. Leôncio não me ouve. Eu acho que é atrocidade. Salve a ele. Salve. Raimundo! Coloque sal grosso nas costas do negro. Não. Não, senhor Leôncio, piedade, sal grosso não. Dói demais. Deixe que minha Catarina faça compressa de folha de saião amassada, por favor. Ah, meu encanto. Queria esses cuidados para mim. Por que dispensa tanto zelo com seus amigos e amigos? Me trata com tanto desprezo, Isaura. Eu que a amo tanto, mais que tudo na vida. Por que, Isaura? Por quê? Porque o senhor é o ser mais desprezível que Deus colocou na face da terra. Raimundo! Senhor. O escravo e a Isaura vão passar a noite no Pelourinho sem água e sem comida. Eu quero todos os homens vigiando. Aqui e nas entradas da fazenda. Sim, senhor. Eu vou fazer uma roda de meia e meia hora para ver se todas as entradas estão bem guardadas, senhorzinho. Peço apanhar a Catarina a fazer um café bem forte e servir de meia e meia hora a todos os homens. Eu quero todo mundo acordado. Nessa noite, só quem vai dormir aqui nessa fazenda sou eu. Estou com o pai, senhorzinho. Seu Chico, vem comigo. Vamos ver essas pragas que o senhor disse que estão acabando com o meu cafezal. Que aconteça, espanhol. Não, 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 não Amém.